A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Ah, quase, caralho. Só fazer agora, hein? Esse moleque é bom, velho. Você não vê que você tá sendo doido agora. Quem é? É novato. Que bom, né? É isso. Pode ser o Inc. Atenção 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 Obrigado. 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 Anota o número dele aqui. 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 O cara vai trinta passos no seu emprego, o sapato passa bastante. A bola é no alto, a hora que soltou os dentes da mesa, o sapato passa. Eu fiz isso, o cara está dando depois. Putz da merda, velho. A bola é o seu emprego. Não, ela demorou as duas horas, mano. Ela era um cara que estava subindo aí. É que o cara estava olhando logo pra frente. Eu também, eu estava preparado. Estou pensando, senhor. Era o que pegou. A Lúcia, obrigado. 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 É que a câmera não pega né? O baco é só o menino, não do não. Não é só o menino. É só o menino. É só o menino. Não, não é só o menino. Não, mas ele ganhou do grande. Não, mas ele ganhou do grande. E agora, o cara do que ele foi jogar com a cola branca? Ele tomou... Ele tá saindo bem legal. Acho que foi do Mini, não lembro. Ele pegou um pancake, um mini, velho. Foi no dom. Não foi? Não, não foi nele. O Mini matou um velho. Por que tinha morrido assim? Porque eles têm muito tão feliz. É porque é por causa da academia lá. Não é bom você ficar em contato. Tem que chamar de frango, pessoal. Tem que chamar de frango, pessoal. Tem que chamar de frango, algo. Mas então o quê? Tem que chamar de frango. O que está acontecendo? Hoje o amoleiro chamar de frango. Esse time está sendo, não é? Eu vou saber disso. O Matheus viu o carro. Ah, é verdade. Agora vocês são irmãos. Mais do que era irmão, tá? Não, eles falaram de repente. Ele é enorme, pessoal. Ele é arraso, irmão. É? Ele é maravilhoso. Daquele jeito de fazer o movimento? Nem vi. Desculpa. Ó. É. Falou, sabe? Falou, sabe? Falou, sabe? Falou. Falou assim, ó. Falou assim, cara. Falou assim. Falou. Y'know? Falou, tava Panelch calado né? E tuto, bro rico! Mãe! Não tinha dançado. Falou nas treasury aqui, cara. Falou em si. Pô, foi. Mano, é horrível, velho! Dá a impressão, tipo assim, que você acabou de arrepender, tá ligado? Nossa, eu acho que é só uma pressão hormonal. Não, 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 não. É horrível. A sua mãe disse, dê a imaginação, assim, não podia nessa barra. Ah, não, mas você continua fazendo academia? É a massa que vai ser, depende do que você está fazendo. É, eu tenho preguiça. Vai, vai, você ganha mil reais do seu pai. Não, 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 não. É, então. Depois da família tem que cortar um pouco. Ó, ó. Aqui bem, tá bom, lançamento. É bom, assim, que tranche. É bom, assim, que tranche. Não, 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 não. É, esse cara, porém, vem. É, esse cara, porém, vem. É, eu gosto muito, vem. Beleza, hein? Eu não tenho que ir, vem. É, é. Eu vou pegar o meu. É, eu acho que é esse cara que vai entrar com uma ataclhada. Caracaque. Boa flé, gente. Esse é esse daí, quando a gente vai jogar em redoros, ó, é, não tem. É, é, é. O cara foi ataclhada, não, mano. Olha só o que ele tinha. Não, daí depois o Felipe. Tá aqui mesmo, tá aqui mesmo. É, mas eu não tenho mais. Ele foi bonito. Gente, essa. Vou pegar o meu. Juntar seis a mim. Obrigado. 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 Ele não falou que a final é essa motivacional se não tiver um soldado. Minha cozeira é essa, velho? Não, 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 não. Não, 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 não Corre! Vem pra onde? Não, deu um rolezinho, mas nem me vi tanto. Deu um rolezinho, nem me vi tanto. Eu tenho que parar com essa pista. Os outros inventam de fazer um rolê besta. Juliano! A gente tem que jogar mais... Muita vez que eu fazia isso aí, não achei. Estou só em casa. Eu acho que isso vai fazer uma meia hora. Não, não. Vai, cobrado. Eu estou saindo. 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 Ele pegou, alentina. Ele pegou. Eu estou saindo. Você tem noção? Dá presença. Já pegou a pele. Não. Momentos bons. Quantos bons que tiveram da carreira? Vamos lá. Obrigado. 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 Vai São Paulo! O que é isso? 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 Olha, terceirizando o bagulho, velho. Olha, terceirizando o bagulho. Olha, terceiro. Olha, terceiro. Olha, terceiro. Olha, terceirizando o bagulho. Olha, terceiro. 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 Olha. Olha, terceiro. Um dos setores queرam? Uma das duas duas mates. Ou três. Um dos setores. Um dos setores quebrou. E aí, tá engraçando o que você fez no time agora? Não. Caralho, eu tô falando. Aquela tentativa de fazer o time pedindo que nunca dará certo? Putz, eu lembro daquele churrasco que tinha. Fala. Você virou e falou assim, nossa, você tem que tá com uma cara de tipo, só que ele tipo a jogar. E aí, cara. Vamos lá, agora o cara vai para nove, o cara perder, mas não ganharam. Ó. Aí, se eles marcam isso aí. Ó. Ó, olha o que é a conversão. Não, não, não. Não, não, não. Olha o que é a gente me olha lá dentro da minha distância. Repetindo. Você vai me encontrar isso aqui. Tá bom, mas não me importe. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Cara, tipo, você tem que pegar. Cara, tipo, você tem que pegar. Ah, ah, tipo, tá ali dna. Aí, você tem que fazer. Como assim, pra cima, a gente tem que pegar. Ó, vamos assim, pra uma sá... De que, ó, tem que pegar daqui, ó. Não, ó. Uma mesa, né. A gente falou pouco. Olha esse câmbio. Tá no fim de joga, se ele tava no sentido. Obrigado. 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 maravilhoso. Sou tronche. Você, atário. Nunca mexe. Ah, caralho, mano. Se daytimeais, você vai apoiar. Essa bola não? Foi então, tarado. Vai trocar lá embaixo. Vai tronche. Corre-entando. Volle, volte. Estão firmados. Ê, vira-o. Ê, veio! Ê. O que é isso? 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 Não, mas é que eu acho que os caras não estavam querendo apagar assim o vídeo, não é certo. Os caras vão almoçar no nosso jogo? Vai almoçar no intervalo nosso? Não, eles vão jogar virado. Se fosse bom assim, não. Não, vamos bloquear, não é? Não, da mãe de Deus. Não, vamos bloquear, não é? Não, vamos bloquear. O que é isso?